Um alerta importante, você que tem pessoa idosa em casa, presta atenção no que a gente vai falar agora. Tem muita gente que não tá conseguindo entrar nesse universo de redes sociais, de WhatsApp, e aí estão sendo excluídos da família. Isso é um assunto muito sério que a gente vai abordar agora no Questões e Emoções. A psicóloga Alana Mendes já tá aqui com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vinda novamente, Alana. Obrigada, eu que agradeço o convite. A gente começa já falando, porque a gente falou que os idosos, muitos, estão sendo excluídos porque não conseguem se adaptar. Mas eu acho que aí ficou o alerta principal pra família, né? Que ninguém é obrigado a se adaptar a algo que não conviveu e não conheceu a vida inteira. Sim. A maioria dos idosos, uma boa parte dos idosos, né? Eles, foi idoso, já tem aquela coisa da incapacidade, né? Muitas vezes a família não chega muito junto. E aí a maioria se sente isolado, excluído daquele contexto, não inserido dentro daquele histórico que a gente acredita que tem tanto pra contribuir, né? Pela sua experiência. E o desejo, muitas vezes, que eles internalizam. Eles têm a vontade, né? O desejo de poder participar e de mostrar que realmente consegue o objetivo que tantas vezes as pessoas, os familiares, acreditam que não. Então, se você chega junto pra conversar, pra orientar, pra mostrar, né? E assim, procurar entender o que é que realmente atrai o desejo deles. Porque a internet, né? As redes sociais, a mídia, é um meio de comunicação muito bom pra todo mundo. Mas isso não pode ser padrão. Pra você, sim. Mas pra mim, pode não ser exclusivamente, né? Uma necessidade, né? Quando a gente era pequeno, os pais da gente achavam difícil programar o videocassete pra gravar. E a gente fazia isso numa velocidade incrível. E aí a geração vai mudando e outras tecnologias vão surgindo, né? Exato. E aí o que a gente vê muito? Os familiares, às vezes, eles viajam. Não tem idosos que moram só, né? Tem muitos idosos que estão sozinhos e que não têm essa conexão. E aí é um questionamento bem reflexivo pra que os familiares consigam realmente entender. É porque isso traz uma consequência tão grande, né? A depressão, a baixa autoestima, o sentimento realmente de incapacidade, de isolamento. Eu vejo muitas vezes os filhos, principalmente, reclamando. Ah, minha mãe não olha o WhatsApp. Ah, minha avó não olha o WhatsApp. E assim, você não para, às vezes, pra fazer essa reflexão. Poxa, não era hábito, né? Dessa pessoa. O WhatsApp, ele veio se tornar essencial nas nossas vidas, principalmente pra quem trabalha com isso, que tem um ritmo de vida muito acelerado. O WhatsApp, ele ajuda muito, né? Vamos ser sinceros. Sim. Mas ele tá nas nossas vidas de quê? De quatro anos pra cá, cinco no máximo, né? E às vezes as pessoas não acompanham a tecnologia, às vezes as pessoas não têm acesso a um smartphone. E você se sente fora do mundo. Com certeza. E aí, quais são as estratégias, quais são os meios que eu posso encontrar pra poder conseguir estar perto desse idoso? Só pelo WhatsApp? Só, né? Deixa eu aproveitar, então, você que tá em casa e quer participar do nosso programa, a gente tem, obviamente, o WhatsApp pra você mandar sua mensagem, explicar a situação da sua família, né? E se você não tiver o WhatsApp, você pode pedir ajuda pra alguém pra mandar sua sugestão, mandar sua participação aqui com a gente, porque eu acho que esse papo é bem interessante, principalmente pra tentar unir a família, porque o filho, ele pode ter a iniciativa de querer ajudar o avô, a avó, o neto. Com certeza. Isso se torna até algo lúdico, né? Uma ludicidade interativa entre a família. Então, assim, se torna algo gostoso, né? E uma brincadeira mesmo. E aí, o idoso acaba se envolvendo e aprendendo e entrando realmente na... Ah, vamos matricular realmente numa aula. Porque existem realmente programas, né? Bem específicos pra que eles consigam... É... Está inserido dentro desse contexto. Entendi. Ó, agora a gente vai ver duas situações bem diferentes. Uma pessoa idosa que vive bastante conectada e se dá muito bem aí na modernidade da internet, que também existe muitas, viu? Que sabe mais do que eu, por exemplo. E outra que se sente isolada e esquecida pela família porque não participa dos grupos do WhatsApp. Vamos ver. Você tem que dizer a mente com o WhatsApp, Face... A senhora mesmo que faz as postagens, as selfies... É. A senhora aprendeu com quem? Com o meu filho. Foi fácil? Um pouco. Não foi tão fácil, mas aprendi. E hoje? A senhora se vê sem segurar o celular? Não, porque eu faço serviço e vou lá... Sempre dá uma olhadinha. É. É. Olá, eu fico sempre em contato com os amigos e familiares. A gente não tem informada... Quando a senhora está em casa, mesmo estando sozinha, a senhora se sente só estando com o celular em mãos? Não, sozinha não. Porque um vai e manda uma mensagem, a gente vai lá ver o que é que é, né? Filho liga. E a senhora participa de grupos? Da minha família. Mano tem contato com as irmãs? É, com as irmãs. Acho que moro no Rio, no interior. Tem que usar, que é para trabalhar a mente, né? E na Gras Graças, pretende se manter atualizada. Com 6 metros e 3 mil metros, manter o corpo e a mente ativos é prioridade. E aquela selfie, claro, não pode faltar. A Paula é o oposto. Aos 74 anos, passa o maior tempo de dia dentro do apartamento em que mora sua alfina. Ela não acessa a internet. Diz que se sente a margem da sociedade. A aposentada até tem um aparelho celular, mas só utiliza para chamadas telefônicas. Utilizo para receber e faço algumas chamadas com dificuldade. Mas não redes sociais. Não redes sociais. Não redes sociais, não redes sociais. Eu vivo marginalizada. Excluída. Isso é muito difícil para uma pessoa de terceira idade, que teve muitas perdas. Em pouco tempo. Eu tive a perda do meu marido. Eu tive a perda do ambiente da casa em que eu residia. Que era uma casa frequentada. Recebia muitas visitas. E hoje eu moro aqui no bairro dos estados, completamente isolada de tudo. Eu vivo sozinha neste apartamento. Atualmente, a cada dez idosos, dois utilizam a internet. A inclusão digital na terceira idade traz diversos benefícios. Entre eles, reduz as chances de depressão e solidão. Os dispositivos tecnológicos também auxiliam o negativo da confiança agressiva. Mantém o cérebro ativo. E tem muitas ganhas como o Alzheimer. Mesmo desconectada, a dona Paula gostaria de aprender. Lembra que até para mim, eu não fui para isso. E disse que você queria ter um só. Ninguém se lembra que eu existo. E eu falo, eu tenho dificuldade. Eu não sou da era da internet. Vocês se comuniquem, telefone para mim. Mensagem não adianta me dar. Vocês têm que ligar para mim. O voz a voz, né? Eu quero participar. Eu sinto que posso participar. Eu tenho energia para isso. Eu tenho experiência. Porque todos os trabalhos que realizam lá, são trabalhos que eu já realizei. Mas como eu não acompanho todo esse processo, eu fico excluída. Gente, isso é muito sério, né, Alana? Chega dói lá dentro, né? Porque na correria, hoje, todo mundo tem uma vida muito corrida. A verdade é essa. A maioria das pessoas tem dois empregos, ou tem duas atividades, ou os filhos constroem suas famílias, suas casas. E aí você vai esquecendo que... E quando eu falo nisso, eu me incluo, porque eu passo semanas sem ir à casa da minha mãe, que mora ao lado. Porque nunca dá tempo. Eu chego em casa à noite, eu estou cansada, enfim. Desculpas. Porque a gente consegue armar um tempo, a gente consegue armar um tempo para tudo. O compromisso de dizer assim, não, pelo menos uma vez por semana, eu vou fazer essa visita. Como se fosse um compromisso mesmo, né? E elas precisam tanto. Você vê que foram dois relatos diferentes, né? Um deles com um desabafo bem mais reflexivo, né? A primeira foi questionada com quem ela aprendeu, com o meu filho. Então a gente já vê a presença aí da família, né? Do filho para dar esse estímulo. Então é um suporte que ela tem. A outra tem a questão das perdas. Está isolada, tem a questão do abandono. Então ela tem essa necessidade de ter alguém por perto, de se sentir realmente acolhida, né? Sem contar o estímulo que isso causa, como foi dito aí. A parte cognitiva, né? Toda essa questão neurológica que é estimulada. O cérebro está sempre em atividade, está sempre estimulado. Ele não atrofia para que você atraia essas doenças que comprometem tanta mente, né? E você começa a ter uma companhia, né? Porque assim, a gente sabe que a maioria dos idosos, eles acabam ficando sozinhos, o casal. Se isolados, é. O casal, né? Os filhos crescem, vão embora, constrói suas famílias. Mas de repente você perde um dos dois e vai embora também. Sim. Que isso acontece muito. Demais. Né? Você perde... Faz parte da vida, né? É. Você pode ver se vai acontecer mais. Você perde seu companheiro e aí você perde não só o seu companheiro, você perde suas referências, você perde aquela pessoa que acordava e dormia ao seu lado, que te cuidava, te fazia tudo. E pior, hoje em dia o que eu vejo muito são pessoas envelhecendo sozinhas mesmo. Sozinhas. Que não conseguem ter um companheiro que por muito tempo acharam que era mais bacana ficar sozinho. Ah, não quero... Eu já ouvi muita gente dizer, eu não quero aperreio, sabe? Mas tem uma hora que você precisa ter alguém ao seu lado, né? Mas essa é essa a questão, não quero aperreio. Mas aí quando você... Quando possibilitam pra você um momento bom, né? Um momento prazeroso, aquele aperreio não se torna mais aperreio, né? É. Vai ser um momento bastante agradável, né? Ó, o Renato, pelo 988214462, ele participa com a gente, ele diz o seguinte, minha mãe mora em Patos e a saudade só não é maior porque a gente consegue se falar todos os dias pelo WhatsApp. Tá vendo? É um exemplo bacana de que quando a conexão funciona. Agora, quando a conexão não funciona, o telefone ainda funciona, viu gente? Pra fazer ligação, né? Pra saber como é que ela está. Pra saber como é que ela está. Ainda que ela não tenha telefone, os familiares que moram próximos precisam, né? É ver um momento em que, ah, esteja com ela pra que eu possa falar, entendeu? E hoje em dia, antigamente a gente falava, é caro demais a ligação. Hoje em dia, não. As operadoras facilitaram ao máximo aí, pelo menos desse lado. Você liga e paga, às vezes, uma taxinha pequena, fala o tempo que quiser, entendeu? É verdade. A gente tem que arranjar maneiras de dar atenção às pessoas que nos amam, né? Com certeza. Criar esses momentos aí, ele é tão importante. A melhor coisa do mundo é você se sentir acolhida, né? É verdade. Saber que a família está junto. A gente vai dar um tempinho agora, a gente vai chamar o intervalo. Daqui a pouco a gente vai passar algumas dicas pras pessoas de dois lugares que têm regularmente cursos de inclusão digital pra terceira idade, que isso é importante, né? E a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso. Mas antes, dá só uma olhada aí. Pede para a pessoa mostrar, porque a gente ficou devendo, né?